Nenens! Oh nenens! Oi! Ai que nenens lindos! Vai lá, vai lá! É nenens! Cadê sua mamãe? Cadê? Oh mamãe, oh mamãe! Oh mamãe, oh mamãe! Oh mamãe! Oh mamãe! Nenens! Então nenens vem! Então nenens! Essa aqui é a Nicóne! Fala pra mamãe, Nicóne! Ui! Quem caiu aqui! Oh meu Deus quem caiu aqui! Fala pra mamãe, Nicóne! Atena! Vai lá pra escadinha dela! Olha lá a escadinha! Vai ela subir a escadinha! Olha lá! Que gracinha! Que esperto! Eita Atena! Sobe a escadinha! Vou voltar aqui! Vou voltar aqui pros nenens! E você, meu amor! Tá subindo na mamãe, lindo! Tá? Tá subindo na mamãe, meu amor! E você também? Cadê as meninas? Já estão lá aprendendo a escadinha! Pronto, gente! Tá todo mundo aqui! Tá tchau! Esse aqui... É o bebezinho portador! Né, neném? Cadê o meu papai? Hã? Ô, anodinho! Tá aqui! Anifema... Não sei se vai dar pra ver a apólo... Apólo! Apólo! Opa, apólo! Quer posar na irmã mãe para apólo, quer? Ehi?! Gente, é assim, toda manhã, é isso, linda, é isso, vai chover mamãe também, meu amor, quer chover mamãe também, meu amor, quer? É, quer chover? Então tá, gente, é isso, e o outrozinho, o portador, tá no colinho da mamãe.